Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir a sexta temporada de Boku no Hero Academia É isso mesmo, My Hero Academia, a sexta temporada aí intitulado Guerra da Libertação Paranormal Porque a temporada 6 do anime de Boku no Hero está quase entre nós e os fãs aí estão na expectativa para assistir o desenrolar aí da tão mencionada Guerra de Libertação Paranormal Onde os heróis profissionais e jovens estudantes enfrentarão as Forças Maléficas organizada por Alphorone e Tomura Shigaraki E além disso a sexta temporada do anime estreia 1º de outubro e a nova fase adaptará o arco da Guerra de Libertação Paranormal Que se passa entre os capítulos 253 e 306 do mangá de Boku no Hero E promete grandes batalhas no anime entre os vilões liderados por Tomura e os heróis Mas antes de mais nada galera eu peço para vocês deixar seu likezão aí Se inscrever no canal do Bucky nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever A minha meta é bater 40 mil inscritos, estamos quase chegando aí galera nessa meta aí Eu acredito que até segunda-feira agora iremos bater essa meta e eu conto com a ajuda de todos vocês A meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e de 3 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês E se você quer salve galera para o próximo vídeo é bem simples É só deixar qualquer tipo de comentário e depois a hashtag canal do Bucky tudo junto E se você quer ser divulgado, você tem um canal no YouTube assim que nem eu É só aí você se inscrever e acompanhar aí os vídeos aqui no canal Que eu faço divulgação aqui de outros canais independente do conteúdo do canal E também independente dos inscritos Falado tudo isso galera, bora começar Bom galera, a Crunchy revelou em 5 de agosto Que a sexta temporada de Boku no Hero Academia terá transmissão simultânea Assim como as anteriores O anúncio foi feito durante o painel do Estúdios Bones na Crunchy Expo Informações sobre a dublagem da temporada 6 galera Ainda não foram divulgadas Mas é de esperar aí que os principais nomes voltem Como o Lipe sendo Midori Como o Fábio sendo Bakugo E também o Nestor sendo All Might E a temporada 6 de Boku no Hero Começará onde a temporada 5 parou Sem um time skip O último episódio da temporada anterior Adaptou o capítulo 258 do mangá E assim a sexta temporada continuará O arco da guerra de libertação paranormal E no último episódio da temporada 5 Vemos diversos acontecimentos impressionantes O que se destaca é o criativo da técnica Black Hip Por Midori E a informação é de que o poder de Shigaraki Tomura Continuará a crescer A ponto de exceder o de Our For Oni E a grande guerra entre os heróis E o grupo de libertação paranormal Que dá o nome aí do arco Está prestes a começar E os primeiros episódios da temporada 6 Deve começar com algumas revelações Sobre segredos e intrigas políticas E então por seguir para as tão desejadas lutinhas Que teremos aí nesse arco Bom galera Eu vou falar um pouquinho da sinopse pra vocês E depois eu falo os locais gratuitos Que vocês podem também assistir Como eu estou dizendo agora nesse vídeo O local oficial pra você assistir aí É na Crunch Hole Mas agora vocês que querem saber gratuito É só depois da sinopse Que eu vou passar para vocês A sinopse da sexta temporada de Boku no Hero é esse Deco continua seus estudos na empresa do herói número 1 Em The Evil Ao lado de Bakugo e Dodoroki Com esforço e determinação Ele cresce como herói E passa a usar o chicote preto Uma nova individualidade Escondida no Our For All Enquanto isso Tomura e a Liga dos Vilhões Continuam a enfrentar o exército da liberação Meta-Humanos Liderada por He Destro Ao ser encurralado pelo oponente Tomura recupera a lembrança de sua terrível infância E desperta Conquistando o exército E expandido também sua influência Com sede de destruição Essa é a sinopse galera Da sexta temporada Agora aí vocês que ficaram até o final Eu vou falar aí Os aplicativos Que está disponível A Boku no Hero A sexta temporada Além da Crunch Hole Temos também galera O Better Anime O Cine Video V6 O Goiaboo Animes O Animes Brasil Animes TV Animes Play E Homura Animes E o último aí X Animes Em todos esses locais Estará disponível A sexta temporada De Boku no Hero Academia Beleza galera O vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau